Achamos um lugar pra você decorar sua casa inteirinha, olha, decoração móveis aqui no Casa e Companhia. A gente tem tudo e a maioria, são 21 lojas? 21 lojas de fábrica com precinho de fábrica. Com preço de fábrica e os estilos são bem variados também. Olha aí, jogo de sofá é uma variedade incrível, viu? São muitos modelos pra você escolher e tem pra todos os estilos, como eu já disse. Pra você que gosta de um móvel um pouco mais escuro, essa loja aqui tem todos também, viu? E tá completa demais. O preço é de fabricante. A gente vai te passar agora, olha, o preço dessa cama, por exemplo, pra dar uma ideia. Cama de solteiro, quanto que ela vai sair? 215,50? 215,50. 215,50. 215,50 à vista, ou então faz em duas vezes esse mesmo preço, ou então paga 5 de 50, certo? 5 de 50 reais. Tá facilitado, o preço é de fábrica. Olha, tem cozinha também, você que tá querendo fazer uma cozinha planejada, tem muitos modelos aqui, viu? Inclusive, não só cozinha, é da Bonato, né? Cozinhas e banheiros da Bonato. Banheiros também. Vamos falar desse banheiro aqui, então. Esse banheiro é um banheiro bem versátil pra sua casa, de 64 centímetros, na cor bege ou branco, por 350 reais. Em duas de 175. Facilita o pagamento, é loja de fábrica, é uma beleza, viu? São 21 lojas pra você se deliciar. Tem aqui, olha, essa outra que tá bem completa também, a gente separou um dormitório completo pra você, inclusive. Vai a cama, mais os dois criados e mais o armário. Esse vai sair 999 em três vezes. Vai pagar facilitado. É muito fácil de chegar aqui também. Acesso pela Rádio Auleste ou pela Marginal. O Casa e Companhia tá dentro do Shopping Interlararicanduva. Você faz o seguinte, olha, Avenida Aricanduva, número 5555, junto ao Shopping Aricanduva. O telefone pra qualquer dúvida, você dá uma ligada pra 6721-2000. 6721-2000. Vai deixar a casa muito mais linda, com certeza. Vem pra cá.